Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Em seu tempo, os Pandavas, Kunt e Draupadi foram para a Kandavaprasta, onde foram recebidos de braços abertos. A nobreza e sabedoria dos príncipes faria daquele lugar, outrora, lúgubre e estéreo, um prodigioso e fungente reino, que receberia o nome de Indraprasta. Um belo e altaneiro palácio foi ali erguido, para o orgulho daquele povo, a bem da vontade. Não demorou muito, Indraprasta logo superou, em muito, a grandeza de Rastinápora. Foi num dia em que Udistira estava entretido em questões administrativas, que Narada por ali apareceu. Vieira aconselhar os Pandavas quanto à situação incomum do matrimônio que viviam com a bela Draupadi. Para tanto, narrou a história de dois demônios, os irmãos Sunda e Upasunda, que não obstante, nutrissem muito amor um pelo outro, acabaram por se matar em disputas por causa de uma linda donzela chamada Tilotama. A visita do santo inspirou os príncipes a se reunirem e elaboraram um código de conduta matrimonial. Os príncipes decidiram-se, após muito se lucubrar, que Draupadi passaria um mês com cada um dos Pandavas. Durante esses turnos, os demais não poderiam se aproximar dela, sob a pena de um ano de exílio. Os dias transcorriam suavemente em Indraprasta. Num desses dias, um brâmana procurou Arjuna nervoso, pois as vacas tinham sido roubadas à noite. Sendo obrigação de um chátria proteger os brâmanas, o príncipe prontificou-se a encontrar os ladrões e instituir ao homem as vacas. Seu arco, contudo, havia sido deixado no interior do palácio, onde Draupadi estava em seu turno na companhia de Yudhisthira. A pena de adentrar no palácio e recuperar o arco, naquelas condições, seria um ano de exílio. Decidido, contudo, a executar o seu dever e auxiliar o brâmana, Arjuna invadiu o palácio sem ser visto e tomou seu arco e sua aljava. O brâmana não demoraria a ter novamente suas vacas. No dia seguinte, Arjuna foi de encontro a seu irmão Yudhisthira. O jovem rei passava num fogueto jogando dados com Draupadi, no jardim, e saudou o irmão mais novo. Sou culpado de violação de nosso trato, disse Arjuna. Assim, imponho-me em exílio. Sem saber do que se tratava, Yudhisthira teve que ouvir do irmão a narrativa que se sucedera. Mesmo compreendendo a intenção autopunitiva de Arjuna, Yudhisthira considerou que seu irmão não invadiria o palácio com fins pessoais. E, portanto, não deveria se sujeitar à penalidade estipulada. Além do mais, Arjuna cumpriu seu dever prescrito de Shatre. A insistência de Arjuna acabou por vencer Yudhisthira, que por fim permitiu que o rapaz se exilasse. O tempo passava e Arjuna desenvolvia cada vez mais serenidade típica dos brâmanos. Bem como a sabedoria e a virtude. Um brilho diferente já podia ser divisado em seu rosto. Certa vez, Arjuna estava sentado à beira do Ganges e viu de relance a silhueta que de longe ia se aproximando de onde ele estava. Quando deu por si, uma garota o observava fixamente. Aquela moça tinha longos cabelos negros e também uma pele de cor escura, com um brilho dourado. Ex-guia era a harmonia da forma feminina personificada dentro de um vestido fino de seda lilás. Como se não bastasse, seus grossos lábios úmidos sorriam levemente e a irresistível beldade fitava Arjuna com o fundo de seus intensos olhos negros. Arjuna precisou se esforçar para manter sua concentração. Lentamente a mocinha curvou-se e apoiando suas mãos no joelho, notadamente olhava para Arjuna de perto e soltou um belo sorriso. E aí Arjuna voltou a respirar. A jovem contou que seu nome era Ulupi, filha de um rei de Nagaloka. Parecia estar decidida a se aproximar de Arjuna. O rapaz pensou em dizer alguma coisa, mas não sabia se protestava ou se sorria. Se vacilasse, já havia até mesmo lhe sorrido. E Ulupi falou o seguinte. Ainda sou uma virgem e vim aqui para que nos casemos. Boquiaberto, Arjuna entregou-se à evidência da paixão iminente, respirou fundo e concordou. Se o sorriso da donzela já era simplesmente maravilhoso, tornou-se quase inconcebível. E Arjuna pensou, nossa que garota decidida. Assim passearam no bosques que magiavam o Ganges. À sombra de um belo pomar, Arjuna reuniu coragem para falar com Ulupi sobre sua identidade e sua situação. Abordou as questões políticas que tornavam tão difícil sua vida e a de seus irmãos. Falou-lhe sobre Rachinapora, dos curos e todas as intrigas palacianas que estavam submetidas desde a morte de seu pai. Concluindo, chegou onde queria. Não poderei viver aqui contigo no reino de seu pai. Por enquanto, tão pouco a te levarei comigo. Teremos nossa noite de núpcias e a deixarei. Se você aceitar que assim seja, se um dia na minha vida se normalizar, eu voltarei a te encontrar. Ulupi aceitou. Na manhã seguinte havia chegado o tempo de Arjuna e Ulupi e se despediram, onde haviam se conhecido, na margem do rio. Lá Ulupi, satisfeita, concedeu ao valente varão uma bênção. De hoje em diante, todos os seres das águas serão teus amigos e guardiões. Será invencível também na água. Despediram-se como convinha a jovens tão belos e tão enamorados. Arjuna chegou ao acampamento de alguns sábios brâmanas e ele conviveu ali por algum tempo. Depois partiu para os Himalaias. Queria prosseguir sozinho em perignação. O jovem Chatra rumou para o leste e passou por sagrados locais de perignação e conheceu as setas brâmanas e santos. Por fim, chegou a Manalur. Ao visitar o templo e locais sagrados da cidade, foi se encontrar com Titracena, o rei dali. O rei, um sujeito gordo e simpático, que de antemão sabia que aquele brâmana era o valoroso Arjuna, acolheu-lhe calorosamente e hospedou em seu palácio. Gostava de ouvir as aventuras do rapaz e apreciava como Arjuna era simpático e conquistava todos em sua corte. Seu palácio era belíssimo, cor de pérola, concebido com uma intensa polarização de cúpulas e arcos, que dividiam amplos redondos aposentos. Os jardins invadiam o palácio e o palácio invadia os jardins. Havia colunas e cúpulas entre as árvores e folhagens, e flores avançando sobre arcos e cúpulas. Trepadeiras emuduravam as janelas e aromatizavam o ambiente com flores multicoloridas. Foi na insólita confusão de peças arquitetônicas e vegetação que Arjuna viu de relance à fila de Titracena. Seu corpo musculoso afluxou. A garota logo sumiu da vista de Arjuna. Ficou impressa na retina do chatria a imagem de uma jovem de belos olhos. Expressão muito suave. Antes de meter-se em apuros, Arjuna foi logo procurando Titracena para lhe explicar o que estava acontecendo. Ao ouvir que se passava, o bom e velho rei olhou para Arjuna como quem olha para um filho muito querido e disse, pois é a minha filha e para mim ela já é tua, mas deve saber desde já o que o reserva. Ela é minha única filha, chama Titrangada, e não tenho filhos homens. Depende dela que minha dinastia continue reinando em Manipur, pois o filho que resultar de seu casamento eu deveria adotar. Se concordares que eu adote meu próprio neto para salvaguardar a posse do meu reino, por favor se case. Oriundo de uma denumerosa família, tendo mesmo ele e mais quatro irmãos, Arjuna não viu problemas em abrir mão de seu rebento ao querido Titracena. Casou-se com Titrangada e ali viveu por três anos, tempo ao cabo, o qual tiveram um bonito bebê, que ficou aos cuidados dela e do satisfeito avô. Arjuna então se foi dali. Daquela feita, Arjuna decidiu rumar para o sul. Assim procedendo, chegou ao litoral de Baratavarcha. Contornando a costa, avistou o que parecia ser extensos e bem cuidados jardins. Eram os jardins de Subadra. Então você se autopôs em exílio. Não quer mais nada do mundo? Como se não bastasse uma chuva torrencial, Krishna ainda estava sendo sarcástico. Arjuna, que estava ali, havia alguns dias, acostumado ao humor sofisticado do amigo, tratou de ir direto ao assunto. Ao contrário, estou apaixonado por Subadra e quero me casar com ela. Mas você não conhece ela, intrigou-se Krishna e olhou bem fundo nos olhos do arqueiro, como apenas para fazer suspense. Disse por fim, teria o maior prazer de te ter como cunhado. Contudo, faz-se necessário fazer uma artimanha.